Olá galera, vocês estão no meu canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre tudo o que rolou ontem no primeiro State of Play de 2024. A Sonya trouxe novidades incríveis sobre o futuro do sonismo, que não agradaram, é claro, absolutamente ninguém. Tudo o que eles mostraram já estava previsto pelo público e a gente vai fazer um briefing aqui, geral, sobre todos os jogos que apareceram. Peço que você se inscreva no canal, que é muito importante. Vire membro aí por R$2,99, não custa nada para você e ajuda muito o canal e bora lá. Então vamos lá pessoal, mas antes de a gente começar, cara, dá uma olhada lá nas camisas da Insider, insiderstory.com.br. Eu estou usando direto aqui, acho que vocês já perceberam que minhas camisas estão repetidas aqui em todos os vídeos. As camisas não amarrotam, se moldam no seu corpo, são impermeáveis, tem para todos os tamanhos. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa para você lá, seja homem ou mulher. Dá um pulinho lá no insiderstory.com.br e usa o nosso cupom BALTAR12, porque você vai ter 12% de desconto durante todo esse mês de fevereiro, beleza? Dá um pulinho lá, links na descrição. Então vamos lá pessoal, já estou aqui na página do Flow Games, que eu não sabia nem que existia, mas eles fizeram aqui uma matéria com todos os jogos anunciados ontem pela Sony no State of Play. E a gente vai dar uma passadinha aqui em todos eles, é claro. O primeiro jogo que apareceu foi o Helldivers, que estão falando bastante aí, o exclusivo, claro que vem para PC também. Mas parece que ele não vai estar no Xbox. E é um jogo que para mim não tem como ser bom. O primeiro Helldivers, ele tinha aquela câmera de cima, ele tinha um multiplayer bem bacana, eu gostava do jogo. Porém, faltava uma campanha decente, faltava uma história. Eu lembro que eu vi o Helldivers em algum canal do YouTube. Falei, pô, maneiro cara. Comprei o jogo, achei bacana, mas a forma como o jogo funciona não era legal. E agora os caras decidiram fazer do Helldivers um Anthem. E para mim, é algo que não vai pegar. Porque jogos assim, cara, tem aí aos montes, são para você ficar farmando coisas ali, dando um milhão de tiros nos bichos, os bichos não morrer. Cara, já deu. Já deu. Então, a galera está apostando muito aí no Helldivers, eu não apostaria. Não parece um jogo com grande orçamento. Eles estão fazendo muito alarde em cima desse jogo. E eu acho que ele vai decepcionar muita gente. O próximo jogo é o Stellar Blade, que quando apareceu pela primeira vez, ele parecia só um joguinho da bundinha da menininha verde. Parecia mais ou menos ali um Nier, só que sem a complexidade do Nier. Então, ele apareceu e a galera não sabia muito do que se tratava. E agora ele já parece um pouco mais interessante. Parece que não é um jogo só de combagem. Parece que tem ali uma liberdade nos cenários. Você pode conversar com outros personagens, andar pela cidade. Então, não é algo só de combagem como parecia no primeiro momento. Eu comecei a achar ele um pouco mais interessante. Ontem, a princípio, ele não me parecia nem jogável. Porque parecia um... Qual o nome daquele jogo lá da Nintendo, que a mulher sai batendo na porra toda, que eu acho uma merda aquela porra. Tem outros, né? Mas me parecia muito esse jogo da Nintendo. O diretor pode botar aí o nome. Eu não lembro qual é, porque é muito... Bayonetta, Bayonetta. Aparecia um Bayonetta. Só que agora ele me parece um jogo com uma profundidade um pouco maior. Pareceu mais interessante. E já me parece jogável. Agora, se vai ser bom ou não, a gente precisa ver mais. Porque, basicamente, tudo que tem aparecido novo aí no mercado, vem decepcionando. E o mercado, ele vem sendo mantido, pelo menos pra mim, por franquias que já existem. Ou remakes. Parece que tudo que é novo tem decepcionado. E a criatividade tá indo por água abaixo. Uma crítica que eu fiz a esse jogo aqui é, porra, não precisava a mulher ter essa roupa, né? A mulher vai enfrentar aqui os males do mundo. Podia ter botado uma roupa mais confortável. Além de ficar bastante estereotipada essa roupa aqui com esses japoneses tarados. As roupas são feias, né? As roupas são feias. Mas os personagens estão maneiros e tal. A combagem parece que é maneira. E é um jogo que a gente pode ficar de olho aqui. Porque pode ser que seja algo bom. Então, Stellar Blade, ok. Um ponto alto aí pro evento da Sonic. E aí a gente teve o Sonic vs Shadow Generation. Cara, o Sonic... Eu acho que era pra... Sega... Deixar o Sonic morrer. Porque, olha, não tá dando, né, cara? Porra, desde o Mega Drive que os caras não acertam fazer um Sonic. E, cara, eu tentei jogar todos. Aquele último que saiu aí, um que era na Unreal, terrível, 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 terrível. O próprio Sonic Generations, que muita gente jogou, eu também não gostei. O Sonic Mania, que saiu também aí, não gostei, cara. Dá pra fazer ainda alguma coisa muito maneira com o Sonic. Porém, a Sega não acerta. Os jogos do Sonic são terríveis. E só o Valberan gosta. É mais um jogo que eu largo pra lá. Infelizmente, quando eu era mais novo, cara, eu era fã do Sonic. Eu tinha todos os Sonics no Master System, né? Todos os Sonics. Até o Sonic Pinball eu tinha o original. Uma pena. Esse aqui, ZZZ, não mostrou muito bem do que se trata, né? A gente não conseguiu entender. É mais um jogo de otakagem e tal. Não sabe se vai ter história, não sabe se vai ser online, não sabe se vai ser de luta, se vai ser apenas de combagem. Parece bonitinho, como todo jogo, como todas as animações ali de jogo japonês. Mas quando você vai botar a memória pra jogar, são terríveis e parece que estão presos no tempo. Esse aqui, Form Stars, mais um lixo do mercado. Um jogo aí que tenta imitar o Splatoon, mas 10 vezes pior. Os caras não conseguem fazer uma parada pra rivalizar lá com o jogo da Nintendo. Dancinha, cor, um monte de boneco andrógeno e... Bom, tudo que é molecada, hoje em dia, está sendo induzida a gostar. Vamos lá pro próximo. David the Diver aparecendo com uma DLC aqui do Godzilla. Eu nunca joguei esse jogo, mas a galera fala que é bom. Eu não gosto muito de jogo pixel art. Eu até curto jogos antigos, mas eu gosto mais de um visual 16-bit ao invés desses pixel art aqui. Na verdade, eu nem sei muito bem do que se trata esse David the Diver. Ele me lembra, assim, um pouco daquele Epo The Dolphin. Será que alguém lembra desse jogo? Eu gostava muito na época, né? Mas esse daqui eu não curti. Eu sei que tem um jogo do Submarino, que já deve ser até antigo, né? Que é mais ou menos parecido com isso aqui. Que eu achava bacana, mas eu nunca cheguei a jogar. Sempre quis jogar, mas nunca cheguei a jogar. Então, David the Diver, DLC do Godzilla. Bom, pode ser que algumas pessoas gostem. Pra mim, não interessa tanto. Agora, o Verizon, que eu achei interessante. A galera falou que esse jogo já tá no PC. A galera sabe que eu gosto desses jogos aqui isométricos. Algumas pessoas falaram que o jogo era roguelike, mas outras pessoas falaram que não era. E esse jogo aqui é um jogo que eu quero ver, talvez até pra trazer pro canal. Pra gente fazer live, caso ele não seja mais uma praga do roguelike. Eu gosto de jogos assim. Se o jogo assim tiver uma campanha maneira, personagem maneiro. Cara, são jogos que eu acho sensacionais. E caso não seja um roguelike, é uma boa. Que venha pro Play 5, né? Acredito que não seja um jogo tão caro assim. E mesmo se for roguelike, tem muita gente que infelizmente gosta dessa porcaria. Mas eu achei interessante aqui esse jogo. Não sabia que ele existia e muito menos que ele já tinha pra PC. Vamos lá pro próximo. Aí a gente vem com Silent Hill Short Message. Que a gente jogou inteiro ontem em live. Que ele é mais uma mensagem bem superficial pra galera que acha bonitinho ser um adolescente suicida. E tem muito por aí fã de Radiohead e de Otakaja. Então parem com esta babaquice de querer se matar. Não faça isso com as pessoas que gostam de você. Porque isso é uma covardia do caralho. O jogo tem até uma história interessante, mas é um jogo muito simples. É um jogo só pra passar mensagem ali. O bom é que ele tá de graça, né? E você também pode acompanhar lá no canal do Max. Que disseram aí que o Max morreu, hein? Confirma? Confirma, diretoria. O Max infartou? Acho que infartou, hein? Bora lá pro próximo. E aí a gente tem o Silent Hill 2. Eu não tinha jogado os Silent Hill. Eu achava que os jogos funcionavam muito mal na época. Tanto do Play 1 quanto do Play 2. Eu queria jogar, mas os jogos não funcionavam. A verdade era essa. E eu decidi jogar há pouco tempo o Silent Hill 2 e o 4. A gente jogou. Eu gostei bastante. Os caras decidiram fazer um remake exatamente do 4. É claro que eu vou jogar. Me parece muito bom. Espero que tenha coisas novas. Porém, 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 ele me parece bem ultrapassado, né? A gente acabou de jogar o Alan Wake. Trouxe várias novidades gráficas, em movimentação, narrativa. E a Konami entregar um jogo desse. Esse jogo tá sendo feito pela Bloober Team, né? Que fez lá o The Medium. Bom, o tiro parece de festim do jogo. Não sei se vai decepcionar, né? Ele ainda tá sendo feito. E eu espero que melhore bastante até o lançamento. Porque é um jogo que estão esperando muito. E eles podiam tá fazendo todos os Silent Hill juntos, né? Porque... Pô, pra você... Você vai remasterizar um jogo... Remasterizar não, né? É um remake, né? Mas, hoje em dia, a gente tem bastante ferramenta pra fazer esses jogos aqui de uma forma mais rápida. E... Bom, eu queria o 3 que eu não joguei, né? O 4 eu não gostei tanto assim. Eu queria o 3. E o 1. Os caras começaram pelo 2. Os caras podiam ter refeito toda a ideia do 1 aí. Fazer uma parada muito mais legal. Mas parece que a Konami não tá ligando tanto pra isso. Tanto que terceirizou o desenvolvimento do jogo. Bom, vamos ter que esperar pra ver. Mas, de qualquer forma, é um jogo que a galera tá querendo jogar, né? Silent Hill 2. É uma incógnita. Mas, eu acho que pode ser, sim, um jogo bacana. E aí, gente, tem o Judas. O jogo do criador do Bioshock. Bioshock é um jogo que, pra mim, tem uma ideia excelente. Porém, é uma gameplay terrivelmente ultrapassada. É uma gameplay que muita gente gosta, né? Mas é aquele tiro clássico de pecista, né? Câmera voadora, tiro pra caralho. Pra todos os lados. Mas, de tudo quanto é jeito. Só que o universo, né? Dos jogos do Bioshock são bem doidos. Inclusive, o Bioshock Infinity, eu tenho como um dos melhores jogos que eu joguei. Porque a história do jogo é realmente fascinante. Se você não jogou, jogue. Esse jogo aqui, né? É mais um jogo nesse estilo. Que parece interessante. Porém, traz a mesma gameplay do Bioshock. Que já tá completamente ultrapassada pra mim. Se você for ver, é basicamente um Bioshock mais novo. E, ok, vai agradar muita gente. Mas eu ainda tô esperando muito a evolução dos jogos em primeira pessoa. E parece que a indústria não tá nem um pouco afim de melhorar os jogos de câmera voadora. Metro Awakening é a DLC do Metro. Ou um jogo completo, né? Agora eu não sei. Do Metro pro VR. Bom, VR. Eu testei algumas coisas. É muito interessante. Mas eu acho que ainda precisa melhorar. Principalmente aquela mãozinha do Hi-Man que fica voando. Bom, a galera que tem VR e que joga, acha bacana pra caralho. Mas, cara, eu acho que pra todo jogo VR tinha que ter uma versão normal. Porque pode ter alguma coisa ali na história. Que você quer ver e tal. E você não gosta de VR ou enjoa com VR. Tem aquele Half-Life lá que eu sempre quis jogar. E ele só tem VR. É bacana. Talvez seja até o futuro dos jogos em primeira pessoa. Mas eu acho que tem que melhorar bastante ainda. Principalmente os gráficos, né? Que pra rodar em 120 quadros. Porque você não tem enjoo. Os gráficos tem que ser bastante capados. Então, Metro Awakening. Espero que agora o cara fale, né? E esse aqui, Legendary Tales. Eu não lembro. Ah, tá. É mais uma porcaria. Isso aqui... Isso aqui eu não sei a quem possa agradar. É VR também, né? Ah, porcaria VR que ninguém vai comprar. Vamos lá. E a gente veio pro Dagons Dogma 2. Que todo mundo já sabe que existe. Aqui nessa gameplay me pareceu muito mais bonito. E muito mais polido do que a gente tem visto. Mas a gente já viu o gameplay desse jogo. E muita coisa parece estranha. A galera gosta muito do Dagons Dogma. Eu não joguei o primeiro. Porque na época a Capcom fez uma sacanagem com o PC. Depois que o jogo tava completamente ultrapassado. Eles lançaram pro PC. E eu também não quis jogar. Mas muita gente curte. E eu tô até empolgado com esse jogo aqui, né? Não é um jogo exclusivo. Eu acho que tem... Vai sair pro Xbox também e tal. Vou querer jogar no PC. Porque eu acredito que vai rodar mal nos consoles. Como tá sendo de praxe nos últimos lançamentos. Mas é um RPG interessante. Pode ser que prenda bastante aí. E é claro que vai ter série aqui no canal. Dagons Dogma 2, né? Um dos melhores jogos aqui. Que tem aparecido nesses últimos meses. E aqui a gente vem pro Rise of Ronin. Que já apareceu antes. Antes é um jogo que parece interessante também. Ele parece uma mistura ali de Assassin's Creed com Ghost of Tsushima. E tem um combate que parece ser bem legal. Porém, porém, ele me parece bem ultrapassado, né? Cadê o Tessellation? Cadê o Tessellation? Né? Então... Deve ser bacana. Acredito que seja bacana. Mas... Tá mais ultrapassado que um Assassin's Creed 4. Assassin's Creed 3. Né? É um jogo que já vai sair, né? Acho que vai sair... Tem pouco tempo. 22 de março. A gente vai fazer série aqui no canal. Porque parece bacana, né? Tem uma... Um combate maneiro. Né? Tem uma atmosfera bacana. É uma pena que esteja um pouco... Ultrapassado aí... Graficamente. Em relação ao que a gente tem hoje no mercado. Então, Rise of the Ronin. Vai ter série aqui no canal. E isso aqui é a batalha de... Tsushima, né? É o mesmo lugar lá do Ghost of Tsushima. Não entendo nada dessas paradas japonesísticas. Mas tá vendo? Graficamente é feio pra cacete. Vamos ser sinceros. Né? O combate parece maneiro, mas... E é aquela porra de quebrar postura, né? Também. Tem que dar um trilhão de porrada no cara. Pro cara... É... Complicado, galera. O combate do Ghost of Tsushima, na minha opinião, é melhor. Os caras podiam ter copiado o combate do Ghost of Tsushima. E ter feito esse jogo aqui... É... Com a historinha mais aberta e tal. Tipo... O Assassins. Né? Parece muito o Ghost of Tsushima. Eu acho que deve ser até mais legal, na minha opinião. O Ghost of Tsushima é um jogo que a gente tá devendo aqui no canal. E ainda vai ter série dele aqui. E aí a gente veio pro Until Dawn. PC é um jogo maneiríssimo. Foi o primeiro jogo que eu joguei. No estilo, pelo que eu me lembro. Porém, cara, olha... É um jogo que... Esses jogos aqui... Eu acho que eles deveriam ser muito baratos, né? E a Sony tá remasterizando essa porra e lançando pra PC. Porque parece que vai ter um seriado do Until Dawn. Né? É bom pra galera do PC que ainda não jogou. Mas se a Sony cobrar preço cheio nessa porra aqui no Playstation... Olha... Vai ser uma putaria. Até porque a galera do PC vai jogar... De graça! E aí a gente vem pro... Impressionante... Death Stranding 2. O jogo parece que melhorou bastante. Me agradou muito o que eu vi. É uma evolução, parece, da... Da décima engine. E a gameplay dele... É que... Pegou um pouco. Porque... O que tinha no Death Stranding no primeiro... Ficou meio saturado. É um jogo bacana e tal. Mas se você repetir um jogo... Onde você tem que ficar apenas entregando coisas... Onde a parte de combate é muito escassa... E era muito ruim a parte de combate... No... No primeiro Death Stranding... Vai ser complicado, né? Então eu acho que você... Pode introduzir o jogo aqui no início... É... Fazendo algumas entregas... Mas depois o jogo tem que caminhar pra outro lugar... Porque... Porra, a galera vai ficar de saco cheio de ficar... Entregando coisas. Agora... Graficamente... Ele... Ele é impressionante, ó. Você vê aqui a Fragile... Tá bem feita pra caralho. É... Isso já é muito bem feito no primeiro... Death Stranding. É um jogo que eu gostei muito. Na época eu entendi a história e tal. Hoje em dia eu já não entendo mais nada. Já não lembro mais de porra nenhuma. Mas é bem bacana. A gameplay já era muito bonita. E eu quero ver essa evolução... Na Death Stranding tem muita coisa aqui... Que apareceu no trailer que é impressionante. É impressionante. Mas... Mais uma vez... Se a gameplay... For basicamente limitada... A você entregar coisas... Acredito que o público vai... Se decepcionar um pouco. Olha como é bonito. Tá muito bonito. Muito bonito. E... Eu acredito que esse jogo aqui vai ser exclusivo do... Do... Olha lá. Muito bonito, né? Vai ser exclusivo do Play 5. Não sei se sai pra PC. Talvez depois. Mas... Cara... É... Promete bastante. É lógico. Como é do Kojima... Tem japonês... E se... Né? A gente viu lá Troy Baker... Que volta nesse jogo aqui. Porra... Fazendo solos de guitarra. Essa parte aí foi absurda. Né? Fazendo solos de guitarra. Tem que ver se a... O combate melhorou. Né? Porque o combate era muito ruim. Espero que tenha melhorado. E... Pela gameplay. Não parece muito. Que melhorou. Então... É uma incógnita. Né? Eu preferia que fosse uma franquia... Nova. Queria que o Kojima fizesse algo novo. Né? E o Kojima disse... Que tá trabalhando... Num jogo novo. É... Pro Playstation. Porém é um jogo que mistura filme... Com interatividade... E blá blá blá... E... Alguém tem que chegar ali e falar... Kojima... Para de inventar. Filho. A galera quer... Jogo. Joguinho. Faz um joguinho de espionagem. Cria um personagem novo. Né? Lá. A gente tem que ver aí... Se esse combate vai melhorar. Porque o combate era muito ruim. Do primeiro jogo. Muito ruim. E aí a gente vê o... O Troy Baker... Fazendo solos de guitarra. Né? Os personagens são sensacionais. É... É... É muito maneiro. Na minha opinião é muito maneiro. Só que pode ser que não agrade o público. Se for... Repetido. Né? Se for... É... Olha lá. Solos de guitarra. Porra. É uma... Já cara. O japonês é foda, né? Eu só queria que o cara tivesse uma arma aí. Ou uma espada. Sei lá. O maluco tem um... Uma guitarra que... É... Kojimis. Kojimis. É maneiro, né? Mas é Kojimis. Então pessoal. É basicamente isso. Que rolou aí no... Street of Flare. Né? Fora isso aqui. Teve o... Kojima falando sobre... Esse jogo mirabolante novo dele. Eu esperava muito mais. Né? O Final Fantasy Rebirth. A Sony falou que vai apresentar... No dia 6. Num evento só do Final Fantasy. É um jogo que eu tô esperando muito. Sair dia 29 de fevereiro. Eu acho. E com certeza vai ter série aqui no canal. Porque Final Fantasy 7. Pra mim. É o melhor jogo de todos os tempos. Aí talvez junto... Com o Red Dead Redemption 2. O Final Fantasy 7. Original. Porque esse... Parece que eles estão mudando ali... Algumas coisas. Na história. E... Vamos ver... Como é que vai ficar. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Considerem aí... Virar membro do canal. Por 12,99. Não custa nada pra vocês. E ajuda muito. E viabiliza. O nosso trabalho aqui. Dê uma olhada lá nas camisas da... Insider. Insiderstore.com.br. E é isso aí. Me segue aí nas nossas redes sociais. É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Fui. E aí